Tem polícia nas ruas nesse momento aqui no nosso estado, vamos acionar o Vinícius Buganza que vai trazer a informação pra gente agora. Bugan, um ótimo dia pra você, seja bem-vindo mais uma vez ao Paraná no Ar. Eu vejo uma enorme quantidade de viaturas aí atrás de você, o que que tá acontecendo? Isso mesmo Riva, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Paraná no Ar, uma ótima sexta-feira. Hoje, já nas primeiras horas do dia, fomos até o 5º Batalhão pra já acompanhar a saída das viaturas pra mais uma mega operação aqui na cidade de Londrina. Os policiais foram cumprir 20 mandados de busca e apreensão, a maioria deles concentrados no Conjunto São Jorge, que fica na zona norte da cidade de Londrina. O objetivo da operação, Riva, conseguir identificar e desmantelar dois grupos criminosos que disputam o tráfico de drogas nessa região. Pra gente falar mais sobre esse assunto, comandante aqui da 4ª Companhia, responsável pela segurança e policiamento aqui da zona norte, Major Vila, tá do meu lado. Major, o resultado a princípio da operação, é claro que vocês estão apurando ainda, né, a chegada das viaturas, mas já colhendo frutos dessa operação, né, Major? Bom dia. Bom dia. Foram pelo menos 20 mandados de busca e apreensão cumpridos simultaneamente na região norte da cidade, alguns na região sul da cidade, e alguns resultados já começam a ser obtidos. Mandados de prisão cumpridos, entorpecentes apreendidos, armas apreendidas. No entanto, é a partir de agora que passaremos a fazer a triagem dos resultados obtidos, e o importante é que, na verdade, essa ação, ela não é só com o objetivo de prender gente em flagrante e tirar gente de circulação nesse momento. É pra instruir também a investigação que está em andamento. Em razão disso, mídias digitais também foram apreendidas a fim de que o procedimento investigativo seja devidamente instruído. O objetivo sempre é tentar barrar o tráfico de drogas, que é o principal alvo aí pra financiar esses grupos criminosos, né, Major? É verdade. Onde há o tráfico de entorpecentes instalado, há a coação de pessoas inocentes, há o comércio de armamento, há a prática de outros delitos, então o combate do tráfico é um meio através do qual nós pretendemos amenizar esse tipo de coação e a prática dessas irregularidades. Obrigado, Major. Então, mais de 150 policiais de Rivaroli envolvidos nessa operação durante a manhã, a gente está acompanhando aí as imagens, né, as casas onde eram os alvos dessa operação. Como já disse o Major, pelo menos três presos já foram identificados e trazidos aqui, conforme as viaturas vão chegando aqui pra Quarta Companhia, que é a sede de onde é tudo organizado e também feito aí o policiamento aqui da Zona Norte da cidade, Rivaroli. Aí, conforme as viaturas vão chegando, os resultados vão saindo de mais uma mega operação, é claro, sempre tentando aí desmantelar esses grupos criminosos.